Mônica Magali e Cascuda em Brincando com Barro Olha o bolo de chocolate! Ai! Eu quero! Eu quero! Capa Magali! Ele é de barro, lembra? Hum! Vamos continuar com a brincadeira! Parecia tão real! O que acham das minhas almôndegas? Ah é? Então olha o meu frango assado! E esta é a minha torta light! Magali? Acho que foi demais pra ela! Você está bem Magali? Ei! Que tal fazermos outra coisa? E parar de brincar com Barro? Não! Podemos fazer bichinhos! Legal! Vou fazer um elefantinho! E eu um tigre! Eu estou fazendo um porquinho! Ops! A tromba dele caiu! Esse é o seu porquinho? É? Não está bom? Não é isso! Eu pensei que você fosse fazer o Cascão! E o que tem a ver o Cascão com o porquinho? Caiu de novo! Hum! Que coisa difícil! É que com aquele cheirinho... O Cascão não é um porquinho! Ops! Desculpe Cascuda! Hehehe! Ainda bem que salvei o meu tigrinho! Black! Estão todas sujas! Ai! Uma minhoca! Aonde? Aonde? Ah! Era só um gravetinho e... Ainda bem que salvei o Cascão! Ops! 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 E essa agora? Qual eu escolho? Ops! Magali e Mônica, o que você vai ser quando crescer? Enfermeira! É isso que eu quero ser quando crescer! Enfermeira? Por quê? Tem tantas outras profissões na moda do que enfermeira! Você pode ser empresária, modelo, especialista em comunicação, apresentadora de programas infantis... Eu sei, Mônica! Eu também acho todas essas carreiras legais! Ué! Então por que você quer ser enfermeira? Baixinha, gorducha, dentucha! Ora, seus moleques! Por quê? Com você por perto, Mônica! Nunca vai me faltar trabalho! Magali e Cascão! Cascão, Cascão! Será que você pode me emprestar um dos seus guarda-chuvas? Ué! Essa eu não entendi! Por que ela veio aqui me pedir um guarda-chuva? Tá um dia tão lindo! Não tem nenhuma nuvem no céu e... Hum! Ah! Eu não acredito! Ela aderiu! Ela aderiu! Só pode ser isso! Ai, que maravilha! Não acredito que depois de tantos anos, finalmente consegui uma parceira! Mônica! Hoje ela foge da chuva! Amanhã fugirá de um banho e... Ah! Ali está ela! Magali! Minha amigona! Vim te dar os parabéns e... Mônica em... Chuta forte! Mônica em... Mônica em... Oi, menina! Chuta a bola aqui pra gente! Por favor? Claro! Pode deixar! Chuta bem forte, hein? Chuta bem forte! Chuta bem forte! E aí, não vai chutar bola? Achei melhor deixar na portaria do seu prédio Assim eu não corro risco de acertar o anjinho ou derrubar algum idoso